Osive Records Nós fazemos música Ele e o Carlos, baby A de que acha? Amor, atenda o telefone, por favor Estou aqui chorando por ti Minha vida não é nada sem ti Oh, baby Amor, atenda o telefone, por favor Estou aqui chorando por ti Minha vida não é nada sem ti Oh, baby Eu sei que no passado cometi uns erros Agora estou aqui arrependido Chorando, sufocado Sem ti Oh, baby Eu sei que no passado cometi uns erros Agora estou aqui arrependido Chorando, sufocado Sem ti Oh, baby Prometo amar-te na saúde e na doença Na riqueza, na pobreza Oh, baby Contigo, oh, baby Já que queijo assim Está bem Estou a bazar Pra longe daqui Já que queijo assim Estou a bazar A nossa relação A nossa relação não valorizou Estou a bazar Pra longe daqui Já que queijo assim Já que queijo assim Está bem Estou a bazar Pra longe daqui Foi tão bom A nossa relação não valorizou A nossa relação não valorizou A nossa relação não valorizou Até a próxima